Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a IU de um jeito que talvez você nunca tenha visto. Recentemente eu tive um pensamento sobre a carreira da IU analisando suas músicas e o que ela tem escrito, o que ela tem passado pra gente, e a minha cabeça fez um clique, eu pensei, meu, como a gente não está falando sobre isso, ou como eu não tinha me tocado disso antes, é por isso que eu me apaixono tanto pelas músicas da IU, e eu preciso compartilhar esse meu sentimento com o mundo, então eu decidi fazer esse vídeo, aproveitando também que ela lançou o seu último álbum, Lilac, essa semana. Então corre lá conferir se você ainda não viu. Antes de eu te falar qual é essa narrativa secreta da IU, que demorou muito pra eu me ligar, que ela estava fazendo, não esquece de deixar o like aqui no meu canal, se inscrever se você for novo por aqui. Se você não for novo, seja bem-vindo de volta, vocês sabem que tem muito conteúdo de K-pop por aqui, reaction, análise, opinião, informação, tudo que você imaginar, alguns pensamentos aleatórios, como é o caso desse vídeo, então você não vai se arrepender de vir pra essa Fefolândia comigo, e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, além de claro, e me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo também. Você me seguindo tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Twitter, me ajuda a ter mais oportunidades de trabalhar com a internet, então por favor, faça isso. Bom, só pra situar esse vídeo, Lilac, o último álbum da IU, foi lançado essa semana, com dois singles que encabeçam esse projeto, Lilac e Coin. O single que carrega o nome do álbum já bateu mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, o próprio álbum vendeu mais de 216 mil cópias no primeiro dia, batendo seu próprio recorde pessoal, que antes pertencia ao álbum Love Poem, que tinha alcançado 125 mil cópias vendidas no primeiro dia. A música pegou ao que o primeiro lugar em todos os charts, todo o top 15 dos charts é composto por músicas da IU, por músicas desse álbum, ela conseguiu colocar todas as músicas no topo dos charts, então assim, não é segredo pra ninguém que a IU é uma das maiores idols do K-pop, na verdade, acho que vai além, talvez ela seja um dos maiores nomes da indústria do entretenimento da Coreia, porque não só na música, mas na televisão, nos programas de variedade, na imprensa, a IU é um dos nomes mais fortes da Coreia, isso é fato. E recentemente eu estava vendo uma entrevista que ela deu pra W Coreia, falando sobre a carreira dela e essa introdução ao novo álbum, e aí eu comecei a refletir, comecei a escutar as músicas antigas, eu fiz uma jornada e flashback pela carreira da IU, e eu comecei a me tocar de coisas, e assim, eu já sabia disso sobre ela, eu já sabia alguns talentos que ela tinha pra composição, eu já sabia o que ela queria dizer com as músicas, o que ela escrevia aqui, o que ela escrevia lá, mas a hora que eu percebi que isso fazia parte de um contexto muito maior, e que a gente não vê na cultura do entretenimento, a gente não vê filmes assim, séries assim, músicas assim, eu parei pra perceber o quão grande é o que a IU está fazendo, e calma que eu vou contar pra vocês agora o que é. A IU tá sempre cantando sobre essa visão de mundo que ela tem, sobre a vida, sobre quem ela é, tempo, né, ela traz o conceito de tempo muito presente nos seus lançamentos, pra quem não sabe, a IU escreve a maioria das suas músicas. Então é seguro dizer que os lançamentos dela até aqui traduzem quem ela realmente é. E aí que eu me toquei o quanto a IU estava jogando na nossa cara que o amadurecimento do ser humano é uma coisa eterna. Assim, eu vou explicar esse conceito que vai muito além disso, que envolve outros fatores, mas só pra gente fazer uma breve linha do tempo. A IU sempre canta sobre a idade dela, e o que ela está sentindo naquele período. Isso começou talvez lá em 2011, com IU and I, que embora não falasse explicitamente sobre a idade dela, ela falava sobre amadurecer, sobre envelhecer, sobre um amor que só seria possível no futuro, e como ela se enxergava a partir daquela perspectiva enquanto adulta nos próximos anos. Então ali começou a marcar essa jornada da IU escrevendo sobre o tempo. E depois a gente viu isso se repetindo outras vezes. N23, por exemplo, onde ela fala um pouco sobre as confusões de estar presa entre a infância e a vida adulta, como é ter 23 anos, ela quer uma coisa, ela não quer, ela não se entende ainda, ela não se descobriu no mundo. E isso é absolutamente normal, não sei se vocês já passaram pela crise dos 23 anos, mas você realmente não sabe quem você é. Você carrega os gostos da sua infância, ao mesmo tempo que você descobre os gostos da vida adulta. A IU canta, por exemplo, eu quero um amor. Não, não quero não, eu quero ser rica. E sabe, é a dualidade do ser humano. Então a gente viu isso em N23, depois ela voltou com o Palette, que marcava o aniversário dela de 25 anos, e ali ela já tinha se encontrado um pouco mais. Ela falava que agora ela já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, ela já aceita o mundo um pouco mais como ele é, ela já aceita o amor, ela já aceita o hate. Também mostra uma imagem um pouco mais desanimada da sociedade, nem tudo anima ela como antes. Depois a gente teve H marcando seus 28 anos, e foi aqui que eu acho que a IU começou a entender um pouco mais a idade dela nesse contexto de tempo que ela tem nos apresentado. H, o número 8 da data de 28 anos, se você vira na horizontal, vira um símbolo do infinito. Eu acho que isso dialoga muito com a própria letra da música, onde ela diz Forever Young, seremos jovens para sempre. Então a gente viu a IU criar uma narrativa sobre quem ela é, através da perspectiva de uma pessoa que envelhece a cada ano, como todos nós fazemos, mas ela explicitando isso em música e trazendo pra gente os conflitos de cada idade. Então assim, compreendemos que a IU fala sobre idade, fala sobre tempo, e que boa parte da sua carreira foi dedicada a isso, a entender o tempo, a entender o amadurecimento e como isso deveria afetar ela. Então ela tinha dúvidas lá na casa dos 20, em 23 anos ela ainda tinha dúvidas, em 25 anos ela ainda estava ali se descobrindo, em 28 ela começou a ter conceitos de viver pra sempre. Então assim, a gente meio que acompanhou a IU através de um diário que ela escrevia com a gente. Calma que eu ainda não deixei exatamente claro o que eu quero dizer com esse vídeo, tá? Continua aqui comigo. E essa jornada de amadurecimento dela, que parece nunca acabar e talvez realmente nunca acabe, teve um ponto muito importante essa semana com o lançamento do álbum Lilac, que é uma despedida dos seus 20 anos e uma saudação para os seus 30 anos que estão vindo em breve. Então marca agora um período de transição muito importante pra IU. Em entrevista pra W Coreia, ela disse o seguinte, o tema desse álbum é saudação, é uma saudação dedicada aos meus 20 anos, e uma saudação para todos aqueles que testemunharam os meus 20 anos comigo até aqui. Eles dizem que a mensagem de um Lilac são as memórias da juventude, é uma saudação aos meus 20 anos, dizendo que eu vou seguir em frente, e simultaneamente uma saudação por entrar nos meus 30 anos. Eu sinto que essa perspectiva do trabalho da IU pode passar batido porque a gente não leva em consideração alguns outros aspectos do mundo. Por exemplo, você já ouviu falar do termo Coming of Age? Um filme com o tema Coming of Age seria como amadurecimento, filmes que falam sobre amadurecer, sobre se encontrar enquanto ser humano. Geralmente, e na verdade acho que todas as vezes, filmes com o tema Coming of Age são filmes adolescentes, porque esse período é marcado por uma das maiores transições da vida. É realmente quando você abandona sua infância e entra nessa vida de jovem adulto. Então filmes Coming of Age, como Lady Bird, Call Me By Your Name, O Clube dos Cinco, As Vantagens de Ser Invisível, Moonlight, retratam essa transição de nós enquanto seres humanos. E aí eu sinto que o que deu um clique na minha cabeça escutando as músicas da IU foi o seguinte, Coming of Age é um tema só da adolescência? A gente só amadurece ali na adolescência? Porque o que a IU tem nos mostrado ano após ano é um produto cultural, uma música, um produto midiático com o tema Coming of Age que expande isso. Não é sobre a adolescência, não é sobre você ir pra vida de jovem adulto. Coming of Age, amadurecer, é um processo contínuo que andou ao lado da IU durante essa década e que provavelmente vai andar com ela por muitas outras. E é um sentimento que nós, adultos, não vemos sendo retratado na televisão. Quando a gente vê, por exemplo, filmes que envolvem pessoas adultas, pode ser um terror, uma ação, um romance, um drama familiar, um drama histórico, um drama que fala sobre preconceitos, minorias, mil assuntos. Mas eu não consigo me lembrar de produtos que eu assisti, de qualquer repertório cultural que tenha me influenciado, que seja sobre adultos amadurecendo, que seja sobre um Coming of Age anual. Todo ano um Coming of Age. Toda vez que você faz aniversário, você amadurece. E essa ideia de que a gente tem que formar a nossa personalidade, porque a gente tem 25 anos, 26 anos, já somos adultos, já não somos mais adolescentes. A Yul quebra isso, porque ela ainda tá amadurecendo. Você entende como eu quero dizer? Quando eu parei pra pensar nisso, tipo, cara, ela tá lançando um Coming of Age por ano. Tipo, what? Eu nunca vi isso na minha vida. É uma narrativa secreta, escondida, que a Yul tem trazido pra gente com seus trabalhos. Não sei se intencional ou não. Não sei se talvez pelo puro talento dela de escrever o que ela tá sentindo, de colocar quem ela é no papel, isso acaba sendo feito de forma natural. Ou se ela tem realmente o objetivo de fazer obras linkadas ao amadurecimento, mas de um jeito ou de outro, ela tem feito isso com maestria. E é por isso que a gente se identifica tanto com a música da Yul, e é claro, pela letra, pelo talento, pela beleza, por tudo que ela entrega, mas também por essa sensação de nos sentir representado. Tipo assim, eu provavelmente sou mais velho do que a maioria dos meus inscritos aqui, eu já tenho 26 anos, eu sei que a maioria aqui é adolescente, ou tá no começo dos 20. Mas assim, pra mim, cara, é muito significativo ter uma pessoa com quem eu me identifico, produzindo música, escrevendo letras, que falam sobre as contradições da vida e sobre como o amadurecimento é um processo eterno. Porque a gente fica, ah, eu sou adulto, ah, eu não preciso amadurecer, eu já sei de tudo. Não, a gente não sabe de nada. E essa é uma das maiores confusões da vida, porque a gente sente essa pressão em saber de tudo, em ser adulto, em ser responsável, em ter uma vida, sabe, super estruturada, equilibrada, colocada no lugar. A gente sente essa pressão de se apresentar enquanto um adulto, que é aceito pela sociedade, que tem um emprego, que tem uma família, que estuda, que consegue, sabe, lidar com mil coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, tá todo mundo perdido. E isso tem sido causa de ansiedade em muita gente, porque a gente sente essa pressão e não consegue atender a ela. E aí, quando eu tive esse clique do amadurecimento eterno, eu fiquei até emocionado, porque eu pensei, meu, é isso, sabe? Tipo, é por isso que eu me sinto tão conectado com tudo isso. E Laila, que além de ser mais um episódio nessa história incrível que a Yu tá escrevendo, ele é também uma despedida. Porque a Yu agora encerra o capítulo dos seus 20 anos pra começar o capítulo dos seus 30 anos. Como ela disse também na entrevista, pra ser sincera, os meus sentimentos são de que os meus 20 anos não acabaram ainda. Eu não acredito que ainda tenha mais um ano. Enquanto eu olho pra trás nessa última década, às vezes eu sinto que quero passar os últimos momentos dela levando numa boa. E às vezes eu também sinto que preciso passar eles vivendo de uma forma mais passional que nunca. A Yu sempre foi uma pessoa muito contraditória. E ela sempre abraçou isso nela. Então, desde 23, a gente viu isso em Palette, em outras músicas, ela sempre apresenta os dois conceitos. Eu quero, eu não quero. Eu sou, eu não sou. Eu gosto, eu não gosto. Porque nós somos contraditórios. E essa ideia de que nós temos que ser coerentes o tempo todo, nós não somos máquinas e nós nunca vamos atender a essa expectativa. E eu achei até engraçado que a Yu traz isso até conversando numa entrevista. Tipo, às vezes eu sinto que eu quero ficar numa boa, mas daí eu sinto que eu tenho que fazer umas coisas bem loucas. Porque, cara, a gente é assim. A gente tá mudando o tempo todo. Eu sinto que a Yu é uma pessoa que não abandonou a sua criança interior. Ela não abandonou quem ela era lá atrás. A Yu dos 20 anos, como a gente viu em Palette, por exemplo. Ela revisitando ela na época de Good Day. Eu sinto que a Yu tem um conceito muito complexo, muito bem estruturado, sobre o tempo. Quem era ela lá atrás? Quem é ela agora? E quem vai ser ela lá no futuro? Eu não sei como ela faz isso. Se ela tem uma compreensão muito grande do que tá em volta dela. Ou se ela consegue fazer através da escrita, né? Compondo suas próprias músicas. Porque a arte ajuda a você se entender, a você entender o mundo. E isso é uma coisa extremamente admirável, sabe? Se tem uma coisa que a gente tem que aspirar a ser no futuro, é alguém que não abandonou a sua criança interior, não abandonou a sua identidade, que abraça seus defeitos, abraça sua dualidade, e que tá tentando entender o mundo, ao mesmo tempo que tenta entender você mesmo, ao mesmo tempo que aceita o fato de não entender nada. E a Yu consegue ser tudo isso. Eu acho que é seguro dizer que ela vai continuar nessa jornada de amadurecimento por um bom tempo. Não é porque ela tá encerrando um capítulo agora que ela nunca mais vai falar sobre isso. Eu sinto que a Yu é uma artista única, incrível, e que vai ter uma jornada muito importante pra cultura. Ela já tem, né? Mas eu sinto que ela vai deixar um legado pra gente. Em continuar fazendo esse trabalho que é super identificável, e que é bom, né? Tipo assim, ok, ela tem tudo isso, mas ela faz música boa? Faz. Faz e muito. E como o verso do single Lilac, que se despede da casa dos 20 anos, a Yu diz, eu espero que nossa última página seja bem escrita. Que tipo de adeus pode ser tão perfeito assim? Me ame só até a primavera. E ela diz isso, me ame só até a primavera, porque o nosso capítulo tá encerrando aqui. E depois eu vou começar um capítulo novo. Então se lembre das memórias, se lembre de quem eu sou, se lembre do aroma desse dia, mas me ame só até a primavera. Porque ela tá pronta pra encerrar esse capítulo, colocar uma pedra nele, e começar uma nova jornada na sua vida. E eu estou extremamente ansioso pra Yu na casa dos 30 anos. Se ela nos entregou tudo isso na casa dos 20, eu não consigo nem imaginar o que ela vai fazer com 30 anos. Então é isso, esse é o pensamento que eu precisava compartilhar com vocês sobre a Yu. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender o que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui sua opinião sobre esse assunto, compartilhe com seus amigos, quem sabe essa ideia pode se espalhar ainda mais por aí. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, e a gente se vê no meu próximo. Belezinha? Tchau, tchau, gente. Beleza? 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 Tchau.